Olá nerds! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Alternativa Nerd. E essa semana fomos surpreendidos com o trailer oficial do remake do clássico O Corvo, que está dividindo opiniões. Uma coisa que também surpreendeu é que muitas pessoas das novas audiências nunca ouviram falar sobre o icônico filme de 94 ou sobre o quadrinho. No vídeo de hoje vamos deixar você que está perdido sobre o que é o Corvo por dentro do assunto. E você que é fã e quer uma nova perspectiva, ou só lembrar um pouco mais da franquia. Então este vídeo também é pra você! Por isso já deixem um like, se inscrevam no canal e bora pro vídeo! Quando falamos sobre o motivo para uma nova versão de O Corvo nos cinemas, as respostas são bem simples. Desde sempre, Hollywood aposta em remakes. Alguns não dão certo, outros sim. No entanto, é um fato que os remakes dos clássicos desenhos da Disney, alcançando a marca de um bilhão de dólares, motivam outros estúdios a revisitar clássicos. Outro fator é o que estamos na era dos super-heróis. E querendo ou não, tivemos sucessos de bilheteria recentes como Guardiões da Galáxia Vol. 3. Assim, revisitar o Corvo, que ao mesmo tempo está inserido no gênero dos quadrinhos e possibilita um remake, faz todo o sentido nessa lógica de mercado. Mas afinal, o que é o Corvo? O Corvo é uma série de quadrinhos criada por James O'Barr em 1989. A história gira em torno de Eric Graydon, um músico que é brutalmente assassinado junto com a sua noiva Shelly por uma gangue violenta. Um ano depois, Eric ressuscita misteriosamente como Corvo, dotado de habilidades sobre-humanas e determinada a se vingar dos responsáveis por sua morte e da injustiça que ocorreu com ele e sua amada. O quadrinho é conhecido por sua estética sobria e estilo visual gótico, bem como por abordar temas como vingança, redenção e o poder do amor. A narrativa é marcada por uma atmosfera melancólica e violenta, refletindo o estado emocional do protagonista enquanto ele busca justiça em um mundo corrupto. Resumindo, é aquele tipo de quadrinho extremamente atmosférico que você realmente acaba inserido dentro enquanto lê. E essa característica imersiva do quadrinho não foi à toa. A história que inspirou o quadrinho O Corvo é profundamente pessoal para seu autor James O'Barr. O'Barr começou a desenvolver a história após uma tragédia pessoal devastadora, a morte de sua namorada em um acidente de carro causado por um motorista bêbado. Ele encontrou na criação do quadrinho uma forma de lidar com a sua dor e canalizar suas emoções. Portanto, a narrativa de O Corvo reflete as próprias experiências de O'Barr com perda e luto. A tragédia pessoal também se estendeu para além da criação do quadrinho. Enquanto trabalhava no projeto, ele enfrentou lutas contra o alcorismo e a depressão, buscando refúgio na arte para lidar com suas próprias emoções. Esses elementos pessoais e emocionais permeiam o quadrinho, adicionando uma camada de autenticidade e intensidade à história. O Corvo tornou-se um meio de expressão para O'Barr, permitindo-lhe enfrentar sua dor e transformá-la em uma obra de arte catártica, que ressoou com muitos leitores. E é por isso que ele se tornou um quadrinho tão pontuado. Após o sucesso do quadrinho e também o sucesso de outras adaptações da época, como o Batman de Tim Burton, a adaptação de O Corvo começou a ser preparada. Em 1994 foi lançado o filme O Corvo, dirigido por Alex Proyas e estrelado por Brandon Lee, filho do lendário Bruce Lee como Eric Draven. O filme segue de perto a trama dos quadrinhos e também é um dos filmes mais descolados que você vai assistir na sua vida. Como o quadrinho já bebia da fonte da subcultura gótica, o filme expandiu isso. Sob a lente do diretor Alex Proyas, o quadrinho foi adaptado em um filme tão atmosférico, cheio de personalidade e identidade visual quanto. Começando pela paleta de cores, que é dominada por tons sombrios e saturados, como preto e cinza, azul escuro e vermelho profundo. Essas cores contribuem para a atmosfera gótica e melancólica do filme, evocando uma sensação de desolação e desespero. Os cenários também são gritantes, como a cidade decadente e corrupta onde se passa a história, que é retratada de forma detalhada e imersiva. Com prédios abandonados, becos sujos e ruas escuras contribuindo para uma atmosfera de desespero e de isolação. Por fim, a chuva é um elemento recorrente em O Corvo, que contribui para a atmosfera sombria e melancólica do filme. A chuva cria reflexos nas ruas molhadas, adicionando uma camada adicional de textura visual às cenas, fora que traduz a emoção dos personagens e o conflito. Um outro aspecto que impactou a audiência, com certeza, foi a trilha sonora, composta principalmente de músicas de rock alternativo e gótico, que se alinham perfeitamente com a estética sombria do filme. Bandas como The Cure, Nine It Nails, Stone Temple Pilots e Joy Division deram vida ao filme, e com certeza contribuíram por tornar o filme tão marcante como ele é hoje. O Corvo se tornou um clássico cult imediatamente após o seu lançamento em 1994, muito por conta do apelo visual dramático e da ação envolvente do filme. Mas também da tragédia que ocorreu nos bastidores. Infelizmente, a produção do filme foi marcada por uma tragédia real. Brandon Lee foi acidentalmente morto durante as filmagens, devido ao disparo de uma arma de fogo que deveria conter apenas projéteis de festim. Sua morte prematura gerou comoção e lançou uma sombra sobre o filme, tornando-o um marco na história do cinema. Apesar da tragédia, o Corvo desenvolveu uma base de fãs dedicada e apaixonada ao longo dos anos, que continua a celebrar e homenagear o filme através de convenções, eventos especiais, cosplay e obras de arte. Sua influência duradoura é evidente na presença constante do filme na cultura pop, e no carinho que os fãs têm por ele. Além disso, o marco do filme também serviu para uma onda de nova popularidade da subcultura gótica na moda, e no estilo do rock alternativo, na trilha sonora que contribuiu para popularizar esses gêneros musicais e introduzi-los a uma audiência mais ampla. O sucesso do filme inspirou algumas outras sequências lançadas diretamente para DVD. Espero que alguém aqui saiba o que é DVD. Não sei. Na época em que nunca chegaram perto do sucesso e da qualidade do original. Nos últimos anos, houve várias tentativas de produzir um remake de O Corvo, mas esses reforços enfrentaram uma série de desafios e contratempos que impediram sua realização. Separei aqui. Em 2013, foi anunciado que Luke Evans havia sido escalado para estralar um remake de O Corvo, com Javier Gutierrez, na direção. No entanto, o projeto foi adiado várias vezes devido a problemas de financiamento e questões legais relacionadas aos direitos autorais, e não foi para frente. A segunda tentativa foi com Coring Hard e Jason Momoa. Em 2017, Coring Hard foi contratado para dirigir um novo remake de O Corvo com Jason Momoa, o Aquaman, do DCU, como papel principal. No entanto, o projeto enfrentou dificuldade de financiamento e produção e Hard e Momoa acabaram saindo do projeto, devido a conflitos criativos e outras questões. Também não foi para frente. Mesmo com essas tentativas de remake não dando certo, agora no ano de 2024, mais de 30 anos após o lançamento do original, um novo filme distribuído pela Lionsgate chegará nos cinemas no dia 7 de julho. O novo filme do Corvo será estrelado por Bill Skarsgård, o Final Eyes de Itchia Coise, dirigido por Robert Sanders, de A Branca de Neve e o Caçador. Pelo trailer podemos ter uma noção de que esse filme não vai seguir nenhum pouco da estética gótica ou do quadrinho ou do filme. Ele parece muito mais com John Wick ou um filme de ação padrão, o que mata um pouco do charme da obra. O visual de Eric Draven também está ligeiramente diferente e parece mais influenciado pela cultura trapper. A prévia não empolgou muito, mas vamos torcer pelo melhor aqui. De qualquer forma, agora que vocês já sabem um pouco mais sobre o quadrinho e o filme original, podem se preparar para o novo filme. E para os fãs de longa data, deixem aí nos comentários onde vocês conheceram o Corvo, no quadrinho ou no filme. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.